Saudações pessoal, mostrando um pouquinho das naves aqui O evento aqui, o primeiro encontro de motociclista na cidade de Carmo Cajuru Várias naves aqui Top, top mesmo E aí E aí E aí E aí E sim, hein? Fez de zero, a nossa tá aí. Mostrar um pouco rápido, aqui eu vou fazendo um vídeo um pouco mais rápido, pra não prolongar muito. Só pra vocês terem uma ideia, como é que tá o evento aqui hoje. Não dê cedo, mas vai chegar mais moto ainda. O pessoal para um pouco mais tarde, mas tá chegando. Olha essa raridade aqui, CBR. Que isso, cara, o painelzão top. O evento tá top. O calor tá arrebentando forte. Mas também tem um... Já a parte de dentro, de acessórios ali. Quem quiser comprar uma... Algum acessório pra moto ou roupa, tem isso. Essa parte aí, o balanque lá na frente. Essa parte aqui é a praça de alimentação. O calor tá bom, mas é bom mesmo. E é isso aí, pessoal. Tô finalizando por aqui. Beleza. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço.